Aconteceu de novo na região Nordeste Mineira. Um ônibus que transportava 20 alunos tombou na manhã de hoje. O acidente foi registrado próximo a MG409, no trecho conhecido como Estrada de Topázio. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com esse assunto, Miguel. Segundo ônibus escolar nesta semana que tomba com crianças dentro. É isso mesmo, Saulo. Este acidente em questão na cidade de Novo Oriente de Minas foi na zona rural. E de acordo com informações, havia 20 alunos, mas ninguém ficou ferido. Por meio de um vídeo divulgado, a Prefeitura de Novo Oriente de Minas informou que o veículo trafegava devagar pela MG409 e que a possível causa foi o estouro de molas. Mas as causas serão apuradas. A administração ainda informou que o ônibus passou por revisão no fim do ano passado. Como dito, esta semana também já foi noticiado aqui pela TV Leste que um micro-ônibus com sete alunos tombou na cidade de Comercinho. A informação é de que o veículo se desgovernou, atingiu um carro, destruiu um muro e em seguida tombou. Três crianças precisaram ser levadas para o hospital de Medina. Já as outras quatro foram encaminhadas para um hospital de Comercinho mesmo. A informação é de que o motorista não ficou ferido. E a suspeita do acidente é de que o veículo tenha tido uma pane elétrica. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um ótimo descanso.